O crime iniciou na última quarta-feira. De acordo com a polícia, Edgar Pinto Monteiro Júnior, de 27 anos, Flávio Israel Garcia Pinho, de 23, conhecido como Pateta, e Francisco Paula Lima dos Santos, chamado de Loirinho, invadiram a casa da família e sequestraram duas irmãs, de 9 e 18 anos de idade. Eles ainda ameaçaram de morte os familiares. Nós fomos procurados ontem por uma família que dizia que uma criança de 9 anos e uma adolescente de 18 anos estava sendo mantida em cárcere, onde uma organização criminosa tentava obrigar a mãe dessa família a transferir o seu imóvel para essa organização criminosa. Edgar alugou o apartamento dele por R$ 500 para manter as vítimas no local. Elas ficaram presas por cinco dias, até essa segunda-feira, quando tentaram obrigar os familiares a assinar um documento, passando o apartamento da família para Jerusa Oliveira Guimarães, de 25 anos, mais uma envolvida no crime. As vítimas foram resgatadas no estacionamento de um shopping center na Zona Norte de Manaus. Os criminosos levaram a adolescente e a criança como prova de que elas estavam vivas. Nesse momento, a mãe das vítimas deveria finalizar a transferência do imóvel para Jerusa, que a aguardava em um cartório nas dependências do shopping. Oito pessoas que serão hoje conduzidas até a audiência de custódia ficarão dispostas na justiça para mais esclarecimentos. Além deles, a de Geniço Assis, de 21 anos, Geise Paiva Dias, de 25, Jackson de Almeida Gama e Marcelo Alves de Oliveira também foram presos. A suspeita é de que os criminosos queriam o apartamento para intensificar o tráfico de drogas e a criminalidade no bairro.